Os espanhóis tinham razão, andaram a ensaiar as grandes penalidades. Oh Xabi! Oh Xabi! Oh Xabi! Oh Xabi Alonso! Tu não podes marcar isso! Oh Rui! Estás malvido, Rui! Oh Rui, tu tens de defender, Rui! Oh Rui, tu tens de defender! Oh Rui! Oh Rui! O lado esquerdo defendeu a bola com grande categoria no ramato de Xabi Alonso. E agora João Moutinho vai tentar colocar Portugal em vantagem neste desempate por grandes penalidades. Acredito que o Ronaldo tenha dito ao Patrício. Olha o Xabi Alonso, atira para a esquerda, atira-te para a esquerda. E assim foi, defendeu. Que informação tão útil. Agora é João Moutinho. Aí está João Moutinho, vamos marcar Moutinho. Tu mereces, Moutinho. Vai correr para a bola. Moutinho, pé direito, defende Casilhas. Que pena! Defende Iker Casilhas. O penalti batido por João Moutinho, ainda 0-0 neste desempate por grandes penalidades. Muito denunciado o penalti de Moutinho, ele não merecia. Provavelmente o jogador que mais correu ao longo dos 90 minutos, que mais recuperou o jogador que teve alma na equipa portuguesa, ou que teve mais alma na equipa portuguesa, é o jogador que falha o primeiro penalti para Portugal. Mérito, claro, para Casilhas, como mérito tinha tido o Patrício no primeiro. Agora é Iniesta, golo. Golo da Espanha. A Espanha está a ganhar por uma bola a zero. E agora é Pepe. Vai ser Pepe tentar empatar este desempate por penaltis. Andrés Iniesta marcou. Xabi Alonso falhou para a Espanha. Moutinho falhou para Portugal. A Espanha está em vantagem por um zero. Vamos ver agora a Pepe. Vamos lá a Pepe, que tem feito também ele um grande campeonato da Europa. Pepe, considerado até por muitos como o melhor central do Euro 2012. E vamos ver se Casilhas não conhece os segredos de Pepe, do Real Madrid a marcar penaltis. Aí está Pepe. Vai tomar muito balanço, Pepe. O árbitro dá a indicação. Vai bater Pepe. Remate. Golo. Golo de Portugal, 1 a 1. Pepe a atirar para o lado direito de Casilhas. Casilhas adivinhou, mas já não chegou à bola. E Pepe a empatar as grandes penalidades. Nesta altura, dois penaltis marcados por cada equipa. 1 a 1. Está empatado este desempate por grandes penalidades nesta meia-final. Isto é impróprio para cardíacos. Isto vai ser... vão ser... Aidscock, aqui em Donetsk. Penalti para a equipa espanhola agora. Vai ser cobrado por Piquet. Lá vai o central. Piquet. Parte para a bola. E golo. Golo da Espanha. Dois para a Espanha. Um para Portugal. Apesar de ter adivinhado, o lado não chegou. Rui Patrício. Piquet faz 2-1 para a Espanha. E agora é Bruno Alves. Grande responsabilidade para Bruno Alves. A Espanha está em vantagem. No desempate por grandes penalidades. E atenção que Nani vai dar ali uma indicação a Bruno Alves antes deste bater o penalti. Não é Nani que vai marcar. É Nani que vai bater. Houve aqui uma alteração de planos na equipa portuguesa. É Nani que vai marcar o terceiro penalti para Portugal. Aí está Nani. Troca de jogador. Era Bruno Alves a bater. Afinal é Nani quem se prepara para, esperemos, empatar. Aí está Nani. Vai partir para a bola. O remate. Golo. Marca Nani. Empate nos penaltis a duas bolas agora. Bem marcado este penalti por Nani. Levantando a bola. Entrou perto da barra da baliza de Casillas. Completamente iludido. Casillas viajou para a esquerda. A bola ligeiramente para a direita. E agora é... Para marcar o penalti parece um busquete. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos para marcar a grande penalidade para a Espanha. É a quarta grande penalidade para a equipa espanhola. Empata dois. Já falhou um penalti cada equipa. Sérgio Ramos toma balanço. Vai até à meia lua. Vai atirar. E é a Panenca. Marca a Panenca. Que classe. Agora este golo de Sérgio Ramos. A Panenca. A equipa espanhola faz 3-2. E agora sim é a Bruno Alves. A Panenca. Sérgio Ramos. Volta a dar vantagem à Espanha. Os jogadores portugueses vão pressionados. Porque quando vão bater o penalti. A Espanha já converteu. E encontra-se nesta altura em vantagem. A equipa treinada por Vicente Del Bosque. Vamos lá Bruno Alves. Vamos lá Bruno Alves. É preciso marcar. Concentração Bruno Alves. Campeão russo pelo Zenit de São Petersburgo. Prepara-se para bater Bruno Alves. Pé direito na bola. O remata a Barra. Atira a Barra. Na baliza de Casilha. A Barra. A Barra Bruno Alves. Espanha em vantagem. Por 3-2. A Espanha marcando. Vai à final. A Espanha se marcar esta grande penalidade. Qualifica-se para a final. Mas que azar de Bruno Alves. Outro gigante durante o jogo. Acertou na Barra. Que é provavelmente o mais difícil para se fazer num penalti. O Oliveira que foi um super jogador. Pode confirmar isso no comentário final. Atenção à Espanha. Se marcar. Vai à final. Quem marca? Quem marca? Fabregas. Fabregas. Goal da Espanha. Espanha na final. Portugal eliminado. Grande festa dos espanhóis. Portugal não teve sorte. No desempate por grandes penalidades. Portugal está eliminado. Portugal cai de pé. Portugal fora do Euro 2012. Cai nas meias finais. Frente aos campeões da Europa e do mundo. Perdeu por 4-2. No desempate por grandes penalidades. É uma injustiça. Portugal merecia mais. Portugal merecia chegar à final de Kiev. Mas a festa é espanhola no Dombás Arena. em Donets. No desempate por grandes penalidades. 4 para a Espanha. 2 para Portugal. Portugal não teve a sorte. Na cobrança das grandes penalidades. E está eliminado. deste Campeonato da Europa. Portugal sem sorte. Mais feliz. A Espanha é o primeiro finalista. Conhecido da final do Campeonato da Europa. Em Kiev. No próximo domingo. Às 7h45. Bem, Portugal termina, portanto, a sua missão neste Campeonato. Onde, aliás, teve um comportamento brilhante. Regressa esta noite a Lisboa. Mas deixa no Euro 2012 um rastro de grande futebol. Uma presença excelente. A partir desta altura, nós iniciaríamos aqui, como sempre acontece às quartas-feiras, uma edição de Bola Branca. Entrego a condução da emissão ao Luís Aresta para, desde já, também passarmos a ouvir o António Oliveira, com o Nuno Presumo aqui em Lisboa. E depois lá em cima com o António Fidalgo e com o Bernardinho Barros. Muito bem. Enquanto entra em campo também o Luís Aresta para se juntar a esta emissão, vamos, António Oliveira, desde já, fazer...